Você que tá acompanhando o especial aqui, né, do Casa Praia Raza, em Búzios, no Rio de Janeiro, essa casa toda de steel frame, quase mil metros quadrados de construção, tá curioso. E aí, Helena, como é que eu construí isso aqui na minha região, onde é que eu moro? Quantas pessoas são? Quais são as funções das pessoas? Que equipe é essa? Que empresa é essa? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Pra você que não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Tô fazendo essa casa, toda de steel frame, toda de steel frame. Sem nada disso, se você acha pesado, concreto, concreto, só na fundação, viu? Aqui em Búzios, no Rio de Janeiro. Então se liga, fica comigo nesse detalhe. Vamos falar um pouco sobre o projeto, tá, dessa casa. Quando a gente fala dessa casa, a gente tá falando de uma casa de dois andares, quase mil metros construídos. Gente, não é pequeno. E ainda eu tenho aquele buracão. Você viu nos outros vídeos aqui do especial da playlist? Gente, se você não tá comendo a playlist, vai lá e assiste. A gente tem no buracão, né? Que é onde que a gente tá fazendo a parte da piscina, cisterna, reservatório de água. Gente, casa de máquina. Tudo que você possa imaginar fica enterrado debaixo da piscina aqui nessa casa. E a gente tem um buracão, literalmente, um terreno. Então, pra você ter uma ideia. Essa obra que a gente começou tem dois, três meses, no máximo. Não tem mais que isso, não. E a gente vai acabar ela em mais três meses. Olha a loucura! Muita coisa, né? Eu tô já com o segundo andar todo pronto. Acompanha que nos próximos vídeos eu vou fazer um tour mostrando um pouco mais sobre o que a gente tá fazendo no segundo andar. E você já vê que a gente tá no momento de passar instalações. Em breve, tô fechando as paredes, botando piso, pintando. Acabou. Pois é. Então, como é que a gente fez? Como é que a gente se organizou? Tá? Pra ter essas aqui. Primeiro, a gente separou a parte que é de civil e pegou uma galera de civil. Quando eu falo civil, é aquele pessoal que trabalha com concreto, com cimento, com tijolo, com construção tradicional, igual você tá acostumado. Então, a gente pegou essa galera de civil, botou pra fazer o nosso radier. Quando eles terminaram o radier, a gente mandou eles lá pra parte da piscina, exatamente. Agora eles estão fazendo a parte da piscina, fundação, contenção, porque a gente ainda tem um mudo de contenção nessa obra. Viu? Então, a gente dividiu equipe de civil e equipe da construção a seco. E é isso que você faz normalmente nessa obra. Você tem que separar equipes com funções diferentes. Então, você vai pegar a galera que manda bem do cimento, do concreto, do tijolo, e botar pra eles darem as partes. Em seguida, que eles liberarem frente de serviço, né, que você já tem o seu radier pronto, você vai dar início o quê? Parte de verticalização da estrutura. Então, por exemplo, civil. A gente tá aqui nessa obra com seis pessoas de civil. Ou seja, eu gastei seis pessoas fazendo toda a parte de radier e agora eles estão fazendo lá a parte da piscina. E aqui na parte do steel frame, acredite ou não, eu estou com oito pessoas. E sendo que dessas oito pessoas que eu tenho, eu ainda tenho duas pessoas destinadas pra parte de elétrica e hidráulica. Ou seja, profissionais de instalação. Ou seja, olha no detalhe como é que ficou isso. Das oito, tirei dois, seis pessoas verticalizaram quase 500, é, quase 500 metros quadrados em dois meses. E aí? Pouco ou muito? Eu tô achando bom o andamento aqui. E é isso que você precisa fazer. Quando você for fazer a sua obra, você separa profissionais de civil, profissionais de instalação e profissionais que a gente chama de montagem. Os profissionais de montagem são pessoas que entendem sobre montagem de estrutura de aço, depois fechamento com placas tipo Glass Rock X que a gente tá usando nessa obra, fechada toda em Glass Rock X com base coat. Profissionais depois vão entender sobre o chapeamento do drywall, acabamento do drywall. E em seguida, qual o próximo passo que a gente vai estar chegando com profissionais aqui na obra? Os profissionais do acabamento. Pintura, impermeabilização, cerâmica, instalação de porta, janela. Então quando a gente fala da obra, eu, Helena, dou essa dica pra você. Procure profissionais que dominem essa área e vá planejando, organizando essa obra pra estar colocando cada profissional naquele momento. E vá conectando, entendeu? Então você tem que fazer aquele planejamento estratégico bem bacana pra conseguir fazer essa obra em tempo recorde com a qualidade perfeita. Tá curtindo? Tá gostando? Gostou da dica, né? Depois eu pego e mostro um tour, um pouco os meninos. Você vai conhecer os meninos aqui da obra. Mas eles estão fazendo um excelente trabalho. Como você pode ver, a gente já tá aqui bem avançado em pouquíssimo tempo. Então, organize sempre bem. Tenha o volume certinho. Lembrando também, outra dica importante. Trabalhe sempre com profissional e ajudante. Não tem necessidade de botar tudo profissional. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com muito mais profissional do que ajudante. Mas você tem que lembrar que em obra a gente tem questão de movimentação, de material, descarregamento, de caminhão. A gente tem a parte também do tipo, o cara auxiliando, sei lá, segurando a placa e o outro parafusando. Então você precisa trabalhar em dupla. Profissional, mas ajudante. Dessa forma você consegue ter uma boa produtividade, né? E economizar na sua mão de obra. Não há uma necessidade de trabalhar com uma equipe inteira de profissionais. Fica ligado que nos próximos vídeos eu vou estar dando outras dicas, outros bizus que a gente tá fazendo aqui nesse especial dessa casa. Tá certo? E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, se você tem algum comentário a mais que você quer, não deixa de colocar aqui de baixo. Também não deixa de botar aquele curtido, aquele like. E se inscrever pra receber todas as notificações. Chegou vídeo novo, vai lá na playlist. Puf, notificações, aquele sininho. Vai lá e dá uma olhada. Grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.